Oi! Olha, a gente voltou pra cá porque eu tava treinando o Benjamin e eu vi essa pokeball aqui escondidinha. E é uma Hyper Potion. Foi bom pegar. Foi muito bom, muito bom. Forças Gnew! Que? Yeah! Yeah! Fala aí, ó. Nossa, falando em Forças Gnew, saiu o mês passado o jogo de Dragon Ball de luta lá, tá mó da hora. FighterZ. FighterZ. Aquilo é que era um jogo bom. Eu queria. Que que adianta se você não tá lançando pro Switch isso aí? Olha o Move Tutor aqui, ó. Quem sabe assim aparece assim. Vamos ver os ataques que os Pokémon podem aprender. Ah não, é o carinha que faz... É o carinha que faz reaprender os ataques. Goku, me salve! Daniel, vamos lá. Por que você é uma pessoa tão triste? Nossa, eu sou triste. Nossa! Você é feliz então? Você tá feliz assim? Mas não triste então, meu Deus. Não, a moda hoje em dia é você ser um jovem da nossa idade depressivo. É a moda isso? É sério. Tá bom. Pelo menos da galera que fica postando na internet aí sempre posta de tipo, Nossa, olha como eu sou depressivo. É sério. É sério isso? Eu queria que me salvassem mesmo desses vídeos trouxos. Também, mano. Quem assiste esses vídeos? Olha o outro aqui. O outro fica botando... Não sabe nem vestir a roupa. Ainda fica aí brincando sozinho com a roupa. Parece uma criança com problema mental aí. Ah, só a senhora Rocha. Boa, Dioginho! Boa, Dioginho! Boa, menina! Boa! Eu vou dar cavalo acho que pra senhora Rocha. Ela vai ter mais um ataque físico. Meu jutsu! Camufragem no jutsu! E é muito inútil ela ter sandstorm porque ela já bota sandstorm logo quando entra na batalha. Eu tô idiota porque eu tô com sono! Eu também! Achei que era... Você tá sempre com sono, né? Ah, assim não dá, Daniel. Vamos sentar aqui, senta aqui, senta aqui. Assim não dá pra continuar o canal. Para, para chorar! Vai chorar! Chu 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 para 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 ele vai ser assim continuando ele já falou que ele vai espancar ele não vai te ajudar não não pessoal é sério os filhos do dois vão sofrer porque ele falou que se ele tiver filho mimado ou qualquer coisinha que queira fazer fora da ordem já vai aumentar a chinelo fique com calorzinho vai dar vou dar mesmo estou engordando meu cachorro para comer no natal você não comeu no natal passado por que? é porque estava com preguiça de cortar os rabinhos dele na verdade eu cortei só o rabo dele assim ai eu comi só o rabo foi rabada de cachorro opa mas como você prepara? fala ai culinária capitão nabo culinária como preparar um cachorro primeira primeira etapa corte o rabo do seu cachorro segunda etapa corta a orelha dele ai vira uma orelhada segunda coisa saia correndo que seu cachorro vai vir no pau para te pegar segunda coisa esquente água terceira coisa bota dentro pronto ta feita a sopinha com pedra e tudo tudo é que nem manga que nem manga é igual manga vai tudo junto que horrível é brincadeira a gente nunca comeu cachorro na minha vida e eu nunca comeria também pensa como é que os fírus do dog seriam acho que eles seriam muito certinho eu acho que eles seriam metade de mim porque seria 50% de mim metade de mim eu sei que você vai falar metade de mim e metade de você agora eu não vou ter filho com você não eu ia falar mas e pensa como seriam os filhos do daniel vai ter todo o cabelo rosa ai meu deus por que deve sair abusando não pode pensa o menino é apaixonado por menina de cabelo rosa ele quer que os filhos tenham cabelo rosa isso significa o que? significa que ele vai ser um pai muito mal que vai prender os filhos no sótão algo não está certo aquelas famílias dos Estados Unidos que tipo prender os filhos no dentro de casa e teve um filho com o próprio filho que ai você não sabe se é seu neto ou se é seu filho que que seria? é o neto ou o filho? não é uma aberração da natureza isso não pode menino o Datena vai proibir isso ai o Datena vai meter o pau nessas pessoas corta pra mim corta pra mim aqui ó isso aqui é impossível isso aqui não pode é o Datena o pó energia o pó energia o que que será isso ai? o que que é isso ai? o que que é o o que que é em forma de pó te dar energia sei lá é o que a gente está é o estado que a gente está agora Nescau tod é leite em pó olha o Daniel ai ó mas o Daniel com seu menininho lutador não se atreva falar ele tem cabelo rosa também só que nesse aqui não é cabelo é se tiver pelo como você sabe que o Tyrog não tem pelos? eu só toquei no Tyrog você já viu embaixo da sunga dele então parece que ele tem pelos rosa então a Daniel ai tinha o Tyrog ele está destruindo ai a cadeira do Daniel ai eu vou sentar outra hora vou achar estranho só Drake ai não Benjamin não Benjamin o Machata é meio gordinho ainda ai ele ficar com trama depois ele começa a malhar pra caramba e vira as evolu Liverpool é história de toda pessoa gordinha na verdade Ele é meio esquisito, porque aqui mostra as costelas dele, mas se ele tem uma pancinha, tipo, se... Na verdade, ele e as evoluções são muito estranhas, mano. Ele tem aquela doença, como vai todo mundo. O quê? Barriga d'água. Ah, barriga d'água. Ele tem as parasitas na barriga dele. Tem as tênia. Detectar. Essa boneca inflável aí fica... Fica detectando meu ataque. Ha! Tá uma boneca inflável. Bicada na sua boca. Inteira como quiser. 22! Ae, derrotei o Daniel. Se fosse na pesca, eu teria ganho. Porque assim, eu tenho que manter a amizade... Não, sempre é que eu tenho que manter a amizade com vocês. Eu sou uma pessoa que gosta... Eu gosto muito de vocês. Mas assim, o Dogen, às vezes é exagerado. Oh, Dioguinho! Fica difícil manter a amizade. Pra que você falou assim se o Daniel já é casado com você? Eu fecho os olhos e vou... Siga em frente. Mas assim, tem uma hora que eu tenho que tampar o nariz, o ouvido... Tá nisso? Ah, mas que você... Você cagou aí. Não, cago na calça. Tá aqui, ó. Tá furando a cadeira do Daniel já. Tá furando a cadeira do Daniel já. De tanto peido que eu solto aqui. Tudo ácido aqui. Tá mesmo? Olha aí, levanta aí depois. Ó, tá com um buraco aqui, ó. É verdade. Tem que exercitar após uma refeição. Vamos lutar! Para! Para! Assim eu fico triste. Não pode me consolar. Tem que consolar o Daniel, que é autista. Beija minha bunda. Olha as massagens que o Dioguinho tá fazendo. Eu tento fazer ficar quente. Meu irmão odeia isso. Eu tento fazer ficar quente. Quente. Ah, é outra coisa que vai ficar quente aqui. Eu fico fazendo assim, ó. Ela odeia. Ela odeia. Eu agarro ela assim. Eita. Aí ela... Me solta, me solta. Me solta! Me solta, miss! Eu não sou sua irmã! Me solta! Eu já falei que eu não sou sua irmã. Eu tinha que ficar pegando as pessoas na rua assim. Você é minha irmã agora. Ela leva pra casa assim. Cadê? Mas eu sou inteligente. Eu só pego as dez de dez. Mesmo se for gorda? Eu tô falando as dez de dez. Ué. Ué, que preconceito é esse, Dioguinho? Que isso, menina? Ah, você não pode, menina. Não, não. Vocês sabem o que é dez de dez. É... Você gosta de pênis. Eu não gosto de... Não, você não gosta de peito, não. Que se tiver os dois? Ai, meu Deus. Era uma afrodita o negócio. Reviver! Ali no meio tem uma arvorezinha pra fazer Secret Power. Mas... Deixa eu ir pra cá. Eu precisava do Kuchi pra destruir aquela pedra ali. Mas tudo bem. Eita, Pelipper! Eu acho estranho o olho do Pelipper. Ele é divididinho assim no meio. É um Pac-Man. É um Pac-Manzinho. Pelipper! Ele ganha uma habilidade lá de você chover. Se chover, ele é um cara mágico. Ele dá uma fruta pra gente também. Oh, caramba. Aqui é essa casa aqui, ó. É a casa daquela menina ali, ó. Oi, bicha! Tá, aquela menina que inventou o negócio de... É um Belotad. É a menina que inventou coisa de arvorezamento de... De... De Pokémons. É a Lanette. É a Lanette. É a Danette. Olha o Ninjaski. Eu vou contar uma história pra vocês agora. De quando eu era criancinha. Ah, eu já ouvi. Que era uma mera criancinha burra pra caramba. Sabe o Nincada? Ele tem duas... É, ele tem tipo... Ele evolui pro Ninjaski. E... Se vocês não sabem, quando ele evolui pro Ninjaski e tem um espaço na sua equipe, aparece o Shedinja. Aí, eu criancinha, eu sabia que existia o Shedinja. Eu falava, nossa, que louco! O Pokémon que só tem um de vida. E ainda bloqueia todos os ataques que não são super efetivos. Aí eu falei, eu quero ter um Shedinja! Só que aí eu olhava na Pokéagenda. Ele é depois do Ninjaski, né? E eu achava que ele era a evolução do Ninjaski. Então, eu, criancinha... Eu fui lá, eu treinei o Ninjada pra caramba, assim. Aí eu evolui pro Ninjaski. Aí eu falei, yes! Agora eu vou evoluir o Ninjaski pra Shedinja. Sabe até que nível eu treinei o Ninjaski? Em que rota que você tava? Em mera criancinha? 50. Não, 100. E assim... Quantos insignias você tinha? Isso! Na rota que você captura o Ninjada. Sabe quando é isso? Na primeira insignia. Ele tinha um Ninjaski nível 100 e ainda tem meio insignia. Eu ficava... Não! Ele tá no nível 99, mas no próximo ele deve evoluir. Essa era o tipo de criancinha que eu era. Mano, quantas pessoas de jogo devem ter dado isso? Só em nível de nível... Então é, gente. Mas ele vai dar um Pokémon tipo nível 7, mano. Então é, gente. Essa é a minha história com o Ninjaski, tá? O Ninjaski, na verdade, ele é um Pokémon até que bom, tá? Claro que... Ele não é ruim. Olha só... Não é a única pessoa que eu conheço que fez alguma coisa parecida assim. É... Porque assim... Não existia informações na internet. Não existia... Tanta coisa na internet assim antigamente, gente. Como existe hoje. Conheço um cara que ele... Eu nem sabia que existia o Serebi.net. Ele pegou... Charmander e... Evoluiu pra Charizard antes do primeiro de nove. Nossa! É, então. É porque você é uma criança e se fala... Nossa! Vou ter o Pokémon mais forte do mundo. Vou me preparar pra caramba. Aí você treina o bicho até o nível 50 assim no primeiro ginásio. E aí tipo, ele não te obedece mais. Mas é, gente. Essa é a minha história com o Ninjaski. Mas então. O Ninjaski não é tão ruim assim. Porque ele é... Ele tem bastante ataque. Ele tem uma habilidade do caramba de ficar aumentando a velocidade todo turno. Isso é apelão pra caramba essa habilidade. Então tipo, ele é muito canhão de vidro. Tipo, sweeper assim. Ele ainda aprende Swords Dance e ele fica muito mais forte. A galera usava ele pra Battle Pass. É, ele... Você fazia Battle Pass e... Aí você passava todas as coisas de... Que ele aumentou, né? Tipo, velocidade, essas coisas. E o Pokémon que ia sair a receber todos esses buffs aí. Então tipo, ele é muito bom na verdade. Só que né? Fazer o quê? Eu, uma mera criancinha. Que ele até o Shedinja nunca tive. Aí, como eu sofri esse trauma de outro Shedinja, eu virei uma menininha. É verdade. Virei uma menininha agora. Eu cortei tudo. Eu cortei e abri uma rachadurinha na frente. Não, não falo. Benjamin! Abunda! PÁ! Estavam querendo me mostrar como que é... É... A cirurgia disso deve ser tipo... Ai meu Deus! Queriam te mostrar isso? É, porque tem... Tem uns conhecidos que são... Coisas da área médica assim. Ai que horror! Trouxa! Estou para avisar também. Toma! Que horror! É uma coisa que tipo... Eu tenho muita aflição de... De tipo órgão, essas coisas sabe? De pessoas abertas assim. Eu tenho tipo muita aflição dessas coisas. É um dos motivos na verdade que eu não fiz biologia. Curiosidade do dia! Eu ia fazer biologia. Eu lembro. É, eu falava toda hora que o professor perguntava assim... O que vocês querem fazer na faculdade? Aí eu falava... Biologia, biologia! Aí eu falava... Aí eu falava... Eu falava computação. É... Eu sempre tive tipo muita certeza que ia fazer biologia assim. Porque é uma sexologia. Mas eu vi que aí... Não é que nem uns... Não é toda aula fazer sexo né? Aí eu descobri que não era bem assim. Aí eu insisti. Eu achava que toda aula ia fazer sexo, mas não era bem assim. O Dioguinho ele chegava na sala e ele falava... Eu vou querer fazer advocacia. É verdade. É mesmo. Eu queria muito tempo fazer direito. Não, você queria fazer advocacia. Mentira, você queria fazer esquerdo. É, esquerdo. Seu esquerdinha. Seu esquerdinha. Seu esquerdinha. Seu esquerdinha. O advogado de esquerdinha. Seu esquerdinha. Eita, Wayomer. Ah, eu não vou capturar não. O Wayomer não é tão bom assim. O Daniel ia falar que queria ser um bombom. Nem de picar roxa. De picar roxa? Você vai ter picar roxa. Você vai bater saco. O Wayomer não é tão bom. A única coisa boa dele é a vida dele. Que ele tem um absurdo de vida. Mas tirando isso, não é muito bom não, tá? A evolução dele também. Se ele fosse bom, eu colocaria no meu time. Zoeira, gente. Eu falo isso, mas o Daniel era mal. O inteligente mal. Ele ia numa sala... Enquanto eu sou eu e o Dioguinho, a gente se ferrava pra caramba. Numa sala. Hiper competitiva. Ele era... Ele era... Número 1. Olha o que eu encontrei agora. É o... É o Monokuma. Não, o Monokuma é o Pupu. Eu sei. É quase. Pufufufu. Quer lutar contra o meu Pukimu? Não era super competitivo, sabe? Não era super competitivo. É? Cheio de gente inteligente lá dentro. Tipo eu e o Dioguinho, assim. Meu, os níveis eram assim. Todo mundo via quem queria tirar 10 e meio. Porque 10 todo mundo tirava. Eu lembro... Teve uma vez que a gente tava... É que a nota de ciências na 8ª série era até 40. Eu não sei porque que eles faziam a prova valendo 40. Aí eu lembro que teve uma vez que o Dioguinho chegou assim. Nossa! Nossa! Vocês não sabem! Eu tirei 7 em ciências! A gente ficou tipo... Uou! Você tirou 7! Não, mas... Aí você falou 7 de 40. Eu acho que o Dioguinho... Eu lembro até hoje desses dias. Aí a gente ficou te batendo depois disso. Você falou que o... Ele foi mandado embora, né? Que? Você falou que o Max foi mandado embora, né? Eu não sei. Vários professores saíram já. Um monte de professor ficou. É, do Mackenzie. Do ensino médio também. Mudou tudo os professores. Carburante. Que isso? É coisa de carro isso? Uma professora que eu tinha visto por lá era de português. Mas eu não sei se ela tá dando aula na galera. Ah, a do... A Valeria. Ela era mó legal. Ah, ela era mó legal. Não tem ninguém que seja suco de velocidade. Uma que eu me lembro muito. Mas eu acho que agora ela já morreu, né? Eita! É uma coisa muito esquisita. É a do... Barãozinho! Olha a disciplina! Nossa! Verdade, Dioguinho! Barãozinho! É de artes. É o professor do de artes. Ele é a Net. Bendito! Olha a disciplina! 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 Mano, quem fala barãozinho? Não, quem fala barãozinho na vida? Me fala. Antes disso eu nem sabia que existia essa palavra, barãozinho. Barãozinho! Era disciplina! Barãozinho! Eu falo tipo... Que 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 é barãozinho? Ela me chamou de barão... Ela me xingou agora? Ela me xingou agora? Me xingou? Ah, barãozinho! Posso xingá-la agora, essa gorda maldita! Eu não sei quem é esse barão. Barãozinho! Barãozinho! Eu lembro que ela tinha a boquinha fechadinha. Você falava... Barãozinho! Ah, ela bate comigo! Barãozinho! Barãozinho! Ela gostava de mim, eu acho. Eu lembro que ela nunca pegou no meu pé. Ela gostava das artes que eu fazia. Ah, ela gostava de você! Ela gostava das pinturas que eu fazia, se você me entende! Meu Deus, a gente é muito bosta! Eu não gostava dela na... Na sétima série, eu acho. É porque eu gostava muito de geometria. Eu gostava de hoje. Mas na oitava série foi mais legal porque... A matéria foi mais legal também. Foi aquele desenho geométrico. Eu não tava na sétima série. É. A gente não tava na sétima série. Não, mas eu tava falando que eu... Não, tipo, ela era legalzinho. Tanto na sétima, quanto na oitava. Era legalzinho. Olha o Carvanha! Tá vendo a sprite dele? Quando eu era criança eu sempre achei que o dentinho branco dele ia fazer parte do olho dele. Era a continuação do olho dele. Eu nunca percebi que era um dente aquilo. Eu só vi isso, tipo, anos depois que ele tinha dois dentinhos assim. Parabéns! Tipo, de bulldog assim. Eu achava que era a continuação do olho dele. Coisa... Limitações de resolução, né? Fazer o quê? Jéssica! Ó a Jéssica! O que é aquele meme da Jéssica? Tipo, já acabou a Jéssica? É. Nossa. Isso eu tava, tipo... O que, menino? Terminou tudo agora. É aquele vídeo das meninas brigando, né? Será que você já fez só pra como evoluir? É, já tem a Senhora Rocha. Já capturei evoluído mesmo. Senhora Rocha, mãe de família. Olha, tem o Beldum, beleza, viu? Olha! É a pré-evolução do Zanizard. Zanizard. Onda de choque em você. Eu vou fazer jatágua em você. Olha aí, você tá cantando aqui. Tá tristinho? Tá com saudade dos professores? Tá com saudade de tirar sete de quarenta? Eu quero tirar zero por dois. Eu já tirei zero por dois. Eu não sei se... Não lembro se foi numa quinze. Não, eu já tirei zero por vinte e cinco numa prova de história. Era péssima a história. Eu lembro que quando eu tirava nota mais baixa eu chorava. Sério? Sério. Você é o tipo de pessoa que a gente ia bater, Daniel. Porque eu tirava dois no colegio. Não, mas você já tirou, tipo... Qual foi a nota baixa que você tirou? Que nota que você tirava que você chorava? Que você chorava, tipo... Tipo sete, assim? Tipo nove ponto nove? Acho que era de conceito, assim. Ah! 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 Você ia se matar se você tirasse as notas que eu e o Daniel e o Dioginho tirasse. Ah! Tira nota de nota, velho! Tira nota de nota! Se você tirasse as notas que eu e o Dioginho tirasse... Hoje eu olho isso, eu fico assim... Mano... Eu tinha uma coisa idiota, mano. Não, pior que tem... Não, tá bom. Você era criança e tal, assim. Tem gente que é assim na faculdade. Eu tenho ódio disso, velho. É na faculdade. É, eu tenho ódio de pessoa... Eu colo dois, eu tirei um doisão lá e eu... Ah, mas é... Dois, né moça? Ah, não, não. Mas tipo, tem gente na faculdade que é assim, eu fico... Mano... Ah! Na faculdade eu ia bem. Tipo, eu tirei oito. Mas que droga, eu vou lá reclamar com o professor que eu ia ter tirado dez. Aí eu fiquei tipo... Eu tirei dois. Eu tirei dois ou não. Nossa! Eu tirei tipo cinco, eu tô feliz, moça. O pior é que na faculdade, não tanto. Mas na pós, eu era muito assim. Ah, você tem que levar as porradas. Eu fiquei com duas matérias com oito. Mano, eu fiquei tipo assim. Pô, você não acredita que eu fiquei com uma pós que era coisa em dupla pra esses idiota. É, tipo de pé. Só que ia dar umas porradas. Eu tirava cinco e tava feliz. As minhas notas sozinha eram tudo acima de nove. Af... Depois... Af... No... Principalmente no... Na pós. Aí eu ficava tipo... Tipo muito... Mas... Mas... Espelha. Yodalai! Ihuuu! Você... Você tá avacalhando, né? Você deveria gritar. Yodalai! Ihuuu! Já que aqui não tem eco. É... Acabou! Acho que você não sabe o eco em inglês. Calma, rapaz. Calma. Acabou! Tem mais essa lutinha e a gente acaba. Porque a próxima... Essa caverninha vai ter umas coisas muito loucas. Fica vendo. Eita! 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 Vou vomitar aqui. A gente tava loucaço. Tava achando os polis. Vai, bunda réde. Magnemite! Você tem um parafuso que já atravessou a Jasmine. Ela... Gosta de sentar no seu parafuso. Eu tava vendo no Facebook a... A nossa professora de matemática, a Marcia. Ah. Ela aparentemente voltou. Ah, é? Eu não lembro do rosto dela. Eu lembro que ela era legal. Ela era bem legal. Eu lembro disso. Não, não. Por que todo mundo desse mundo tem Beldum? A gente encontrou umas 20 vezes os treinadores que tem Beldum. Beldum que não passa de uma perna do Metagross. Yodalei! Tchau. Então, gente... No próximo episódio... No próximo episódio vamos ver o que é esse lugar aqui, ó. Cascata Meteoro. Uuuu... O que será que tem aqui dentro, hein? Confira no próximo episódio. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti